Resolvi me declarar pra você, meu amor Mas você só me vê na condição de amigo Descobri no teu sorriso que era amor Me apaixonei pela minha melhor amiga Senta aqui, deixa eu dizer que eu te amo Tente me ouvir, a nossa amizade foi um plano Um plano de Deus pra nos unir sim Não há ninguém na terra que possa impedir Aquilo que Deus escreveu, o amor cumpriu aqui